Olá, leões! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Notícias do Esporte em Clube de Portugal. Temos uma notícia explosiva para compartilhar com vocês hoje, algo que certamente terá um impacto significativo no clube e no futuro de um dos nossos jogadores. Mas antes de revelarmos essa bomba, queremos pedir a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre o nosso querido esporte. E claro, se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com outros esportinguistas. Agora, vamos manter o suspense e mergulhar nos detalhes desta história intrigante. Recentemente, nosso clube se viu envolvido em uma situação jurídica bastante complicada que envolve um dos nossos jogadores. Este caso tem gerado bastante controvérsia e pode afetar diretamente a nossa equipe. Estamos falando de Mateo Tão Longo, o jovem argentino que chegou ao esporte com grandes expectativas. No verão passado, Tão Longo foi supostamente destinado a se juntar ao Racing Santander por empréstimo, mas acabou assinando com o Copenhague, da Dinamarca, deixando o Racing de mãos vazias. Esta reviravolta inesperada gerou uma batalha judicial que ainda está longe de ser resolvida. O Racing Santander alega que havia um acordo firmado para receber Tão Longo por empréstimo, um acordo que o jogador e seu agente, Christian Berei, negam categoricamente. Eles afirmam que nunca houve assinatura de contrato oficial. No entanto, o presidente do Racing, Manolo Higuera, apresentou provas surpreendentes ao tribunal, mensagens de WhatsApp trocadas com um agente de Tão Longo e até um vídeo de apresentação que o clube havia preparado para o jogador. Essas evidências foram cruciais para o desfecho inicial do caso. No primeiro julgamento, o tribunal condenou Tão Longo a pagar uma indenização de um milhão de euros ao Racing Santander. Mas a história não termina aí. Tão Longo decidiu recorrer da decisão, levando o caso a um tribunal superior da Cantabria. E é aqui que a situação fica ainda mais tensa. Segundo a imprensa espanhola, o tribunal superior manteve a decisão anterior, exigindo que Tão Longo pague a indenização ao Racing. Esta reviravolta no caso trouxe um novo capítulo a esta saga jurídica e deixa muitas perguntas no ar sobre o futuro de Tão Longo no esporte. É importante lembrar que, na última época, Tão Longo esteve cedido pelos Leões primeiro aos dinamarqueses do Copenhaga e depois ao Rio Ave. Com contrato até 2027, o que acontecerá com sua carreira agora que esta decisão judicial foi mantida? Quais serão os próximos passos do esporte para lidar com esta situação complicada? E como isso afetará a nossa equipe na próxima temporada? Estas são questões que ainda precisam de respostas e estamos ansiosos para ver como tudo isso se desenrola. Queremos muito saber a sua opinião sobre este caso. Acredita que Tão Longo foi injustiçado? O que achou das provas apresentadas pelo Racing? Deixe o seu comentário abaixo, vamos discutir essa situação juntos. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do Sporting Clube de Portugal. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo relevante e de qualidade para vocês. Muito obrigado por assistir e até a próxima, Leões! Força Esporte!